Fala Concedor, tudo bom com você? Peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para você receber os conteúdos do canal Monte Sport Show, live, vídeo diário pode monte, entrevista, pré-jogo pós-jogo, rumores, contratações e peruas hoje novamente e mais uma vez nós vamos falar sobre o esporte do Recife desta vez para fazer uma análise aqui para você atualmente neste contexto, neste cenário após o esporte entrar em algumas contratações vou deixar até o vídeo anterior para você se ligar no que eu estou falando mas eu fiquei pensando aqui para trazer o segundo vídeo para vocês, segundo vídeo de hoje qual a melhor opção para o esporte do Recife neste momento qual jogador poderia chegar e ser melhor aproveitado no esporte no atual momento Romarinho ou Guilherme qual jogador seria o encaixe perfeito no esquema do Anderson Moreira vamos falar sobre tudo neste vídeo após a vinheta torcedor do esporte confesso a vocês que estava aqui pensando num segundo tema para este vídeo e veio na minha cabeça sobre Romarinho e Guilherme até porque durante um bate-papo lá no ENE 45 o Tiago Minhoca falou muito bem que existe sim uma possibilidade do Guilherme pintar na equipe do esporte e eu vou deixar aqui no vídeo anterior e vou deixar no final na verdade você vai conferir lá no cardzinho o vídeo anterior que eu falei sobre toda essa possibilidade você vai conferir lá vai deixar o seu like vai dar uma compartilhada mas enfim com a ida do Barleta acho que é esse o nome do jogador acho que é acho não tenho certeza eu acredito que essa é a pronúncia o jogador o melhor jogador do campeonato do campeonato paulista se transferiu para a equipe do Ceará e tinha um interesse como eu citei aqui anteriormente o esporte tinha um interesse no jogador do Corinthians enfim e acabou se concretizando a contratação e o esporte ficou a ver navios e perdeu a oportunidade de contratar este jogador mas qual o ponto que eu quero citar aqui qual o ponto que eu quero tocar o Thiago Minhoca lá do ENE 45 disse e citou muito bem o que vem acontecendo nos últimos tempos lá no Fortaleza o Guilherme é um preterido do torcedor e um preferido do Juan Pablo Voivoda que é o treinador da equipe do Fortaleza só que nesse contexto por ele ser um preterido jogar na Arena Castelão tem sido cada vez mais instável já que o Juan Pablo Voivoda considera que o Guilherme está na frente do Romarinho e o Romarinho é um preferido da torcida por estar no Fortaleza desde o tempo do Fortaleza da Série B chegou no Fortaleza em 2018 emprestado do Globo e desde lá há cinco temporadas há cinco não há mais temporadas está na equipe do Fortaleza então com isso há cinco temporadas vai fazer cinco temporadas agora chegou no Fortaleza então portanto o Romarinho ele é um destaque aí no sentido de estar no carinho do torcedor do Fortaleza tá e o Guilherme não é um cara tão amado assim acho que hoje em relação a sentimento se o Romarinho sair a torcida iria ligar muito mais do que o Guilherme só que a torcida não escala quem escala é o Juan Pablo Voivoda o empresário do Romarinho pensa que o que é melhor pra ele pelo menos é o que ele falou naquele áudio lá que acabou vazando que a melhor coisa é pelo que eu acho sair do Fortaleza e ir pra algum clube neste caso o clube seria o esporte clube do Recife mas atualmente pensando pensando no recorte qual nome seria melhor pra equipe do esporte o Romarinho ou o Guilherme quem iria se encaixar melhor no esquema do Anderson Moreira em relação a identificação não adianta a gente procurar outro nome porque pra mim o principal jogador da última vez que o esporte esteve na série B no caso em 2019 foi o Guilherme tá no outro momento com o Guto acabou subindo e o Guilherme foi o principal destaque da equipe do esporte naquele momento que tinha Hernando Brocador Ezequiel Iuri Charles Luizinho Maidana salvo engano acho que o Adelson também estava neste time enfim todo esse montante aí vamos dizer assim o Guilherme ele não é como eu disse aqui um preferido da equipe do Fortaleza tá e a análise tá toda no vídeo anterior mas nesta temporada e ele é jogador do Grêmio ele pertence ao Grêmio chegou no Grêmio em 2022 está empertado a equipe do Fortaleza mas se o jogador disser ó não tô contente aqui no Fortaleza quero ir pro Grêmio ele só vai precisar arrumar uma solução pra questão do salário dele né que é alto muito alto por isso que eu acho que é meio impossível mas esse aqui é um vídeo mais de análise atualmente nesta temporada são 28 jogos tá do Guilherme 4 gols e 3 assistências desses jogos 21 são como titular isso na equipe do Fortaleza porque ele tem duas partidas na equipe do Grêmio nenhum gol e nenhuma assistência no Grêmio em 2022 foram 18 jogos 1 gol 1 gol e 2 assistências porém no Grêmio ele só atuou como titular em alguns momentos isso em 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 alguns momentos assim em 12 partidas exatamente tá pegando os números aqui foram 18 jogos 1 gol e 2 assistências sendo 12 como titular na série B só que quando o Grêmio subiu ele ficou a ver navios e sofreu muito na equipe gaúcha sofreu no sentido de que não teve oportunidade na equipe do Grêmio isso assim que ele chegou o Romarinho e após a saída do esporte ele passou por Emirados Árabes e passou também pelo enfim pelo mundo árabe passou pelos Emirados Árabes e também pela Arábia Saudita pra ser mais exato tá a liga dos Emirados Árabes e a liga da Arábia Saudita também o Guilherme passou por dois times que me perdoe mas eu não vou trazer aqui a pronúncia no Fortaleza ele não vem sendo aproveitado mas é realmente um cara que tem identificação com o esporte pra mim o Guilherme jogou em dois clubes o esporte e o esporte que é aquela partida que ele estava no Botafogo contra o esporte mais ou menos isso mas o principal êxito dele tirando a brincadeira aqui foi no esporte então ele poderia recuperar o seu futebol no esporte mas não vive um bom momento assim como o Romarinho não vem tendo oportunidades tá ele não vem tendo oportunidades e aí o critério do Voivodo eu não acompanho o treino do Fortaleza não sei se ele vai bem vai mal enfim o Romarinho na sua temporada são 30 jogos tá mas pouquíssimos como titular 30 jogos 14 como titular 2 gols e 2 assistências o Romarinho é um cara mais de velocidade não é essa técnica toda pra mim o Guilherme teoricamente tô lembrando dele da passagem do esporte finaliza melhor do que o Romarinho tem uma melhor percepção de jogo do que o Romarinho pode fazer outras funções do que o Romarinho o Romarinho é um ponto e acabou ponto final ele só faz aquela função ali ele é um cara de velocidade é ele é um cara do 1 contra 1 mas o Guilherme é um cara mais técnico é um cara que sabe dialogar bem é um cara que aparece em outros trechos do campo não só por aquele lado mas novamente eu vou tocar no ponto vamos esquecer os números os dois jogadores não estão num bom momento fato em relação a identificação o Guilherme está um pouco à frente em relação ao trabalho apresentado no esporte o Guilherme está um pouco à frente em relação a momento o Guilherme está com o mental mais abalado porque não vem sendo o preferido da torcida o Romarinho em relação a isso tem um privilégio mas o Guilherme vem jogando mais do que o Romarinho se fosse para escolher hoje eu o e o Thiago exceto o ano do salário eu arriscaria no Guilherme se pudesse escolher do que o Romarinho mas o Romarinho não seria uma má contratação essa é a minha opinião mas eu quero saber a sua qual seria a melhor opção para o esporte Romarinho ou Guilherme deixa teu like se inscreve no canal ativa o sininho das notificações um abraço até a próxima valeu Tchau